Gol no início da noite em Curitiba, ontem, né, depois do treino, o Vila treinou ontem pela manhã aqui em Goiânia e agora está treinando lá em Curitiba no CT do Caju, do Atlético Paranaense, o técnico Luizinho Lopes ajustando ali, dando aquele treino mais leve, né, normalmente os últimos treinos dos times costumam ser aqueles treinos mais leves, normalmente um rachão, uma bola parada ali, né, e um posicionamento e o Vila entra em campo amanhã às quatro da tarde contra o Curitiba no Couto Pereira, lá na cidade de Curitiba então o Tigrão está encerrando nesse momento a sua preparação penso que os substitutos que o técnico Luizinho Lopes irá escolher para as vagas do Júnior Todinho e também do Igor Henrique que vão ficar cerca aí de um mês e meio a dois meses no departamento médico, os dois com lesões musculares os substitutos deverão ser no ataque o Juan Cristian e no meio campo tem a possibilidade do Naninho não está descartado nem o João Lucas, mas eu acredito que será o Geovane o escolhido a se confirmar isso, o provável Vila para enfrentar o Coritiba amanhã com Denis Júnior no gol na direita o Elias, a zaga com Quinteiro e James, na lateral esquerda o Juan, o meio campo com o Ralf, o Cristiano e o Geovane fazendo ali o terceiro homem de meio campo e no ataque acredito que o Vila terá o Juan Cristian na ponta direita o Henrique Almeida de centroavante e o Alisson na ponta esquerda ontem, antes da viagem para Curitiba, Luizinho Lopes e Quinteiro foram os escolhidos para as entrevistas coletivas e a gente separou um trecho do Quinteiro, onde ele foi perguntado sobre essa volta por cima que ele tem dado com a camisa do Vila, depois dele ser bastante criticado a própria defesa do Vila, de uma maneira geral, foi criticada também mas há dois jogos o Vila não sofre gols, o Vila vem numa sequência de dois jogos vencendo suas partidas, com boas atuações, tanto da defesa do Vila quanto do Quinteiro e ele fala sobre isso Acho que é normal, cobrança é normal, em um time grande, em um time que tem expectativas grandes sabe, acho que é normal a cobrança, como falei quando terminou o jogo cobrança com respeito eu sempre vou aceitar, meus companheiros vão aceitar, o clube vai aceitar assim que isso é normal, irmão, quando o time quer coisas grandes e é trabalho, eu acho que desde que chegou o mestre, o Lucinho, a gente mudou muita coisa positivamente, internamente e os resultados estão dando seus frutos aí no campo assim que continuar assim, pé no chão e continuar assim conseguindo grandes vitórias Você falou aí até algo que o Luizinho vinha trazendo, né, que é o time todo para ajudar no sistema defensivo, mas especificamente, como é que tem sido jogar ao lado de um jogador jovem, que eu imagino, gostaria até que você confirmasse isso, que deve perguntar bastante conversar bastante contigo, no caso do James, para até adquirir um pouco da sua experiência também, como é que tem sido essa dupla, como é que você destaca isso aí, Quinteiro? Ah, James, muito bom jogador, né, um zagueiro rápido, muito técnico tem bom jogo aéreo, eu acho ele muito completo e eu tento ajudar mais que tudo desde o meu comportamento, né, dando exemplo, tu também falando da parte deportiva dando exemplo em todo sentido, falando muito também, comunicando, acho a comunicação no futebol muito importante, mas quando tem muito cara jovem, assim que certeza é um zagueiro, um menino que tem um futuro muito brilhante pela frente e que vai dar muita alegria esse ano para nós. Muito bem, esse portanto aí o zagueiro Quinteiro, até certos dias aí, até certo tempo atrás vinha sendo bastante questionado, contestado não só ele, mas toda a defesa do Vila, que parece que está sendo ajustada pelo técnico Luizinho Lopes, o Vila não sofre gols a dois jogos, né, venceu dois jogos por 1x0, o Mirassol e o Goiás, e agora tem o time do Coritiba pela frente. Ontem eu trouxe a informação, né, de que o Vila contratou o lateral direito Alex Silva, não é aquele que passou pelo Vila e esgoiás, é um uruguaio de 31 anos, jogou praticamente a vida toda no Uruguai, teve uma breve passagem por um time da Argentina, mas basicamente jogou lá no Uruguai, é um jogador, um lateral mais ofensivo, é mais uma espécie de um ala, o Alex Silva, lateral direito de 31 anos, que está chegando para o Vila. Penso que pode ser, penso, não é nem informação, aí vai aquela questão, Kleber, do feeling que o Fábio pode estar chegando ao fim de linha no Vila Nova. Sabe por que eu vou falar para ele? Praticamente